Arregaçada É tipo join the party Se é o join the party no Gnacht E fica mudando É a mesma coisa, give one night É, não é um jeito É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Nete, quatro, sete, quatro, três